É muito importante que seja feito um trabalho de salvaguarda da Fortaleza. Então, envolve um trabalho de registros, de pesquisas, de tudo que foi vivido nessa Fortaleza, um trabalho de pesquisa, sou pesquisador também do IFAM. Nós fizemos, com a capoeira, para virar patrimônio da humanidade, fizemos um dossiê completo entre fotos, pesquisas, histórias, personalidades, identificamos todas as personalidades que pouca gente fala e pouca gente conhece nas escolas. Então, nós temos um problema muito profundo no Brasil que ninguém sabe a história verdadeira dos nossos heróis. Então, muitos heróis estão escondidos ainda, então o nosso trabalho como pesquisador é identificá-los e trazê-los para a nossa cultura, que seja valorizada para as nossas escolas. O salvaguarda da Fortaleza é desenvolvido com pesquisa, com dossiê, para depois ser transformado em material didático para todo o Brasil, não só para a comunidade local, não só para a cidade do Guarujá. Então, todas as pesquisas que são feitas e entregues ao IFAM, que é o órgão federal, que tem a superintendência aqui no caso de São Paulo, onde a gente trabalha mais próximo, então nós vamos articular, entregar a documentação toda e que para que esse material depois seja desenvolvido com algumas editoras que a gente pode estar também articulando para colocar nas escolas.